Fala galera, começando mais um vídeo do Rodela pra vocês diretamente do Japão E o vídeo de hoje é o seguinte Hoje, exatamente 2h45 da tarde, acabei de sair do trabalho E vou rodar 77km até a casa do meu amigo Naka Naka 59, né? Eu pedi pra ele comprar um negócio pra mim na internet E ele comprou, eu estou indo lá buscar Então assistam o vídeo até o final pra vocês verem o que eu comprei E estou indo pegar lá agora, beleza? O dia está chuvoso hoje, daquele jeito Furacão vai passar aí, o tufão, sei lá Né? Vai passar, tomara que passe longe Mas pela rota dele, acho que vai passar aqui onde eu moro Mas enfim, vamos pedir proteção a Deus aí que ele desvie Entendeu? Então está chovendo aí desde ontem Vai chover mais uns 4 dias seguidos, né? Já estamos aqui com o navegador apontando 77km 1h03min Partiu pra essa aventura, vem com nós Que aqui é assim, velho, que é loucura Mas sai do trampo e vai rodar o mundo ainda Em busca das coisas Demorou? E toma chuva, galera! Olha as neblina lá em cima da montanha, tá vendo? O negócio está doido, não para de chover Falta 30km ainda Estou morrendo de sono, cara Peguei a câmera aqui pra filmar um pouco Porque eu estou cochilando aqui, altos cochilos É perigoso, né, velho? Você é louco, mano? Nossa! Geralmente à tarde, quando eu chego do trabalho Eu dou uma cochilada Dou umas meia hora, 40 minutos Aí já fico de boa Só que hoje, como eu cheguei e já saí Não deu pra eu tirar esse cochilo da tarde Entendeu? Então agora dirigindo Nesse asfalto aqui Que não tem um buraco Parece um tapete Dá um sono violento, velho Você é louco? Eu tenho que ficar gritando aqui Ai! Acorda, rodela Acorda Porque, mano Tá embaçado, viu? Acho que na volta eu vou Vou parar pra tirar um cochilo Na loja de conveniência Se eu tomar uns 3 latas de Red Bull aí Porque Tá embaçado o sono, viu, velho? Você é louco? Mas é isso Vou com cuidado aqui, ó 100 por hora Eu não gosto de correr, não Sempre mantendo 100, 110 Tá bom Né? Barulhando o pneu gravudo no asfalto Ó, bó E é isso Se liga lá do outro lado da rua Parece que é uma loja de É... Como é que chama? Lápides, né? Pra cemitério Tudo de mármore Olha lá, ó Você é louco, mano É... No final todo mundo vai pro mesmo lugar, tio Não adianta você ser Querer ser melhor que os outros, não Que não vira nada Entendeu? E é isso Já estou chegando Aqui na casa do Naka Falta um quilômetro Em 300 metros Em 300 metros Seu destino estará à direita Chegamos, galera Agora tem que esperar ele chegar Porque ele Ainda está trabalhando E vai demorar um pouquinho pra chegar Mas tem uma loja de conveniência ali Vou esperar ele lá Demorou? Galera, já cheguei aqui Ó, quem tá aqui, ó Naka 59, véi É nóis O Naka que comprou a parada pra mim Mas eu não vou falar o que é ainda não Vocês vão ver só lá em casa o que é, viu, Naka É surpresa Vai ficar chique, hein, velho O pacote É grande o negócio E é o seguinte, galera O Naka também Se você não sabe ainda Ele tem um canal no YouTube Bateu 4 mil, né? Bateu, bateu, bateu Vamos se inscrever lá em peso No canal do Naka Porque o mano é firmeza demais Não é porque ele comprou o bagulho pra mim Que ele é firmeza, não Porque vocês já viram nos outros vídeos aí Com nós também E o mano é firmeza pra caramba Então vai lá no canal dele O link vai estar na descrição aí Escreve, ó Vim pelo vovô dela É nóis, Naka Obrigado Como é que tá lá? Ajuda a nós aí Outro dia você separou uma briga No convívio de japonês lá Pai, me meteu macho naquele dia, velho Naquele dia eu perdi o sentido da vida, né? Meio japa mesmo Tem um vídeo no canal dele Ele separou uma briga, né? Dois japoneses brigando Dentro da loja de conveniência E ele foi lá ajudar o japonês mais idoso Entendeu? Então assiste o vídeo lá no canal dele Pra vocês verem como é que foi desenrolada Essa história aí É não, Naka? Foi coisa, hein? Eita, trabalhando no uniforme da firme? Segunda pele O Naka dirige um caminhãozão, velho Vou mostrar pra vocês ali fora Depois o caminhão que ele dirige Eu falei pra ele que eu não dava conta não, velho Muito grande Tranquilo, pô Tranquilo Costuma? Oxi Piora a carreta É mesmo? Rapaz, mas eu com a Prado Eu já passo apurado com o caminhão daquele tamanho ali Acho que eu ia enroscar a primeira curva A primeira vez é assim mesmo Depois piora Mas é isso aí, galera Segue o Naka lá no canal dele É nóis E a Naka fala alguma coisa? Não, não, obrigado mesmo Não, tá difícil Tá suado Tá trabalhando hoje Ele tá quietinho Tem muito tempo que você dormiu Daqui a pouco eu mostro esse caminhão Aí, galera Olha o caminhão que o mano trabalha aí Quantos anos já nesse caminhão aí, Naka? Dois anos e meio Dois anos e meio? Mas de caminhoneiro já tem umas parnes do Japão, né? Tem uns anos aí Rapaz do céu O bagulho é grande Carrega pneu dia e noite aí É já, mas... É, top Abastecendo os pneus do Japão Tudo aí Roda, mano, que notícia ruim Que maria Mas beleza, Naka Vou deixar você seguir seu caminho Eu vou seguir o meu Galera Vai lá no canal do Naka, hein? Representa lá Bora, Naka Bora, bora Valeu, valeu Fui Sabe o que é aqui, né? Reto Vou retão, né? Aí é nóis Valeu Falou E não para de chover, velho Cadê a Pradona? Aqui é a Pradona, velho Deixei o carro ligado Daquele naipe Daquela loucura Cê é louco Rapaz do céu Olha o encomenda aqui, velho Olha o encomenda aqui atrás O jeito que tá Cê é louco O que será que é isso daí, hein, galera? Ó as crianças voltando da escola Capacete Cê é louco, velho Vou botar o navegador aqui Pra nós voltar agora pra casa Bora Bom, galera Já chegamos aqui em casa Vou mostrar pra vocês Finalmente o que tem dentro Do pacote, Alunzito Manda um salve aí, lá E é o seguinte É, quase maior que você, né? Não repara as roupas aqui dentro, não, galera Porque tá chovendo aí Uns três dias seguidos Isso é o único jeito de secar a roupa É debaixo do ar-condicionado, entendeu? Então é isso daí Bora, Bilo Pacote, o que que cê acha que tem aí dentro? Um pacote assim Coisa do Jimmy Coisa do Jimmy? É Tá sabido, hein, moleque Agora eu ajudo o papai aqui a filmar, então Segura a câmera aqui pra nós Eita caramba Ah, moleque Tá pegando aí, Alunzito? É negócio branco Hã? Hã? Ah, danado Filma aqui, só um pedaço do bagulho Ah, moleque Já descobriram aí, né, galera? Mais uma peça fundamental para o projeto Jimmy Que é o bagageiro de teto Entendeu? Esse aqui, cara É um bagulho gigante, velho Vai couver? Rapaz Será que é do Jimmy mesmo? Não sei Parece que é mais largo Cê é louco Rapaz do céu Que tamanho do bagulho? Hã? Olha Agora sim, velho Vai ficar Da hora Vai dar pra Vai poder carregar Bastante coisa lá em cima Rapaz, é grande demais, velho Cê é doido É muito grande Será que eu comprei certo? Será que eu comprei? Eu não, né? Agradecer aqui ao meu amigo Naka Ô Naka, brigadão, velho Você ter feito o pedido pela internet pra mim Tem alguns sites, galera Que eu não tenho cadastro Tipo a Aractem E a Roo Shopping Eu não tenho cadastro Então eu peço pros outros compram Né? Eu compro mais no Amazon e no AliExpress E é isso Tá aqui o rack de teto Do Dimini Esse é o que eu queria E agora Eu preciso ir lá pra cima É pesado? Não, até que é leve Eu acho que ele é oco por dentro Né? Eu tenho que ir lá pra cima agora Já parafusar o que tá lá E botar esse aqui no lugar Pronto, galera Já instalei o bagageiro do teto Né? Aí eu vim num Num campo de beisebol Que tem aqui perto da minha casa Aí tem um estacionamento grande Tá vazio Bom pra gravar Pra mostrar pra vocês Como é que ficou Tá vendo aí, ó? Top, hein, velho? O caminhão passando ali Fazendo barulho Mas é nóis Bom, galera O que que eu vou falar pra vocês? É... Eu não esperava que eu ia comprar Esse bagageiro de teto Então eu comprei o LED antes Certo? Mas, vocês estão vendo aqui, ó Que ele tem lugar pra pôr o LED Tá vendo? Quatro buracos E já tem o LED próprio Que já vem com... Né? Certinho pra você enfincar aqui Talvez ficaria mais da hora Mas, né? Como eu já instalei esse LEDzão monstro Deixa assim mesmo Entendeu? Mas, enfim É... É isso Aqui atrás também tem entrada, ó Se você quiser colocar luzes aqui atrás, ó Tem um aqui e outro ali Entendeu? E aí? O que vocês acharam? Eu curti demais, véi Deixou o carro com visual mais... Mais limpo, né? Mais clean E... Acho que eu não vou pôr adesivo nenhum ali na frente, não Porque... Assim tá bonito demais, véi Isso é louco Acho que eu vou largar assim mesmo Ó... Rapaz do céu Curti demais, hein? O resultado Do bagageirão de teto E agora dá pra levar tudo aqui em cima, véi Colocar aquela caixona que eu comprei E as outras... As caixas todas cabem aqui em cima agora A tenda E o bagulho aguenta peso, cara Eu não sei não quanto que aguenta Mas eu acho que aguenta bastante Eu nem vi lá a hora que eu comprei Olha lá, ó Tá vendo? Curti demais, véi Esse bagageiro aí Cê é louco, mano Da hora, hein? E aí, galera O que vocês acharam? De mizinho tá ficando como? Daquele jeito, né? E eu já vou começar a ficar com dó De pôr ele na lama Daqui uns dias Que eu tô deixando ele muito equipado Mas não, não Vamos pôr ele na lama Vamos pôr, vamos pôr É mais pra... Pra deixar daquele naipe mesmo E a hora que pintar ali por dentro De preto Vai ficar muito louco, hein? E aí chegar o para-choque também Ali da frente Aí vai ficar... Massa demais A galera tá falando pra eu pintar Os retrovisores e a maçaneta, né? Isso aqui eu acho que é uma capa cromada Aqui da maçaneta Vou ver o que dá pra fazer depois Esse pá aqui eu pinto também Entendeu? O teto também Eu tava vendo aí pra envelopar com o camarada Aí vamos ver Que vai virar Envelopar o teto E aí... Vai ficar daquele naipe Monstruoso Cara de bravo dele, ó Doido pra ir pra uma lama Doido pra rasgar o barro Ó Rapaz do céu E eu vou te falar, véi É... Eu já gastei... Eu acho que o mesmo valor Que eu paguei no carro Eu já gastei de acessório e peças pra ele Até mais, eu acho Então ele já deve tá saindo pra mim Por uns 600 mil ien Entendeu? Porra, Rodelo O que você comprou, mano? O bagulho gasta, véi Isso aqui, ó Esse jogo de saia foi 40 mil O rack Eu consegui mais barato Saiu 30 mil Isso aqui foi 10 mil Né? Ah... Pra limpar por dentro Foi mais uns 8 Troca de óleo Mais 7 Os tapetes Um cheirinho Mais uns 5 Ah... O que mais que a gente colocou nele? Os adesivos Foi com parceria Então foi de graça De graça não Ah, troco da divulgação, né? Lucas adesivo aí Top demais Ah, isso aqui também Foi 5 conto Essa lente Lata de tinta Pra pintar aqui Foi mais 6 conto De tinta Entendeu? Então Se você botar na ponta do lápis, véi Ah, o para-choque Para-choque que eu pedi Foi 70 mil Entendeu? Então só o para-choque Que os fendas 120 mil Né? Então esse carro Já tá pra mim Por uns 600 conto 600 mil aí Mais ou menos Ele já tá pra mim A pazinha ali As gambiarra Foi mais uns 5 conto Pra fazer Entendeu? Essa capa aqui Foi mais 3 e pouco Então você começa a mexer, véi Vai dinheiro Vai gastando Né? Mas O bagulho fica estiloso, né? Fica do jeito que eu quero Tá ficando E... E é isso Curtindo demais o carro O carrinho que aí Que eu peguei ele De um jeito Ele já tá Completamente diferenciado Do de quando eu peguei ele E... Tô curtindo Modificar Mexendo Que aí vai ficando Do jeito que eu quero Né? Gasta dinheiro? Gasta Mas é... O próprio YouTube Tá me retornando esse dinheiro, né? Com os vídeos e tal Então dá pra gente Tá fazendo isso Beleza? Mas aí, ó Bagageirão Monstro Será que eu consigo subir aqui em cima, véi? Vamos ver se eu consigo subir lá Vamos ver se eu consigo subir Pisar aqui O bagulho vai despencar Aí, pronto Agora dá pra vocês ir melhor Tá vendo? Ele é oco por dentro Aparentemente Mas, cara Aguenta a peso, hein? Resistente pra caramba Negócio Topzeira Aí, as peças Estão aqui Os bagageiros que eu tirei Isso aqui eu vou dar pro meu amigo Marlon Lá da oficina Né? Esse e esse outro suporte E os suportes originais Eu vou dar pro Eduardo O cara que me vendeu o carro Entendeu? E eu sou assim, galera Eu quando Eu tenho as coisas Que eu não vou usar mais Tem muita gente Que tudo quer vender, né, cara? Tem gente que é Uma bala O cara quer te vender Lógico Às vezes o cara precisa, né? Mas tem gente Que não precisa Tanto de dinheiro Do dinheiro assim E um pedaço de ferro Quer vender pro outro cara Eu não sou assim, não, véi Eu quando Eu tenho os bagulho Que eu não vou usar mais Eu dou, mano Ó, paguei cinco Cinco mil aí Nesse negócio aqui, ó Não tem duas semanas Eu vou dar pro cara Lá pro mar Porque é truta Entendeu? Né? Não faço questão assim Porque graças a Deus A gente tem condição Não vai me fazer falta, né, véi? Mas é assim Cada um de um jeito, né, galera? E é isso Beleza? Comenta aí o que vocês acharam Do bagageirão Né? Explode o like Ó, não mostrei pra vocês, véi Mal o LED Veio tudo amassado Só que ainda bem Que não influencia em nada, né? Mas veio amassado As partes aqui de trás Bom, o que eu tava falando Comenta aí Explode o like Explode de comentário Pra fortalecer o O canal E os vídeos do Rodela Né? Que os comentários Ajudam muito na divulgação Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem ligados Para os próximos capítulos Desta Saga do Jiminy Top demais Demorou? Grande abraço pra todos E até o próximo vídeo É nóis Tamo junto E falou Ah, galera Esqueci de mostrar Ele veio com a redinha Já também, ó Pra você amarrar a carga Tá vendo? Ele veio com essa rede Aqui, ó Ximari O bagulho Tá tudo embolado, véi Aí você bota a carga Lá em cima Passa a rede E já prende bem Tá vendo? Bom, o dia eu vou botar As caixas lá em cima Pra vocês verem Como é que vai ficar Com a rede Demorou? Mas agora sim Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto E falou Tchau